Boa noite. Penso que já estamos em transmissão. Bem-vindos a mais esta edição da Conversa ao Estirador. Hoje temos connosco o Paulo Vieitas e a Catarina Ferreira, que são, efetivamente, o autor do projeto e a promotora da obra da remodelação do Louvre Michelense, em Ponta Delgada. Eu vou começar com uma breve apresentação curricular do Paulo e da Catarina. O Paulo Vieitas é arquiteto pela Universidade de Lusíada de Lisboa, em 2001. Foi aluno Erasmus em San Sebastián, Espanha, e realizou estágio profissional na Holanda, com os VMX Architects e com, penso que vou tentar dizer corretamente, Architecten Company. Exerce a profissão a partir de Ponta Delgada desde 2003 e desde 2018 em nome próprio. Em 2013 é cofundador da Associação Cultural Craca, da qual é vice-presidente até 2016. Criando e gerindo em parceria diversos projetos, como, por exemplo, o Ateneu Criativo. Assinalam-se as premiações em 2010 com o Lab Jovem Arquitetura e, recentemente, com o Prémio Regional de Arquitetura Paulo Gouveia 2010, para obras de recuperação, reabilitação, reconstituição e reinterpretação na região autónoma dos Açores, com, precisamente, a remodelação do Louvre Mikelense para a adaptação à cafetaria e mercearia, que acaba por ser o pretexto da nossa reunião aqui hoje. A Catarina Ferreira é a promotora da remodelação do Louvre Mikelense. A sua formação passa inicialmente pela Engenharia da Cerâmica e do Vidro, transferindo-se depois para a Educação de Infância, área profissional que enquadra a sua vinda para São Miguel. Revela um perfil fortemente empreendedor, fui eu que escrevi isto, e, naturalmente, as suas áreas de interesse, de onde destacamos? O conhecido restaurante vegetariano Rotas, em Ponta Delgada, o Louvre Mikelense, especialmente abordado aqui, uma empresa de catering chamada Primos, a pastelaria Fermento, e, para além destas atividades desenvolvidas profissionalmente, tem-se envolvido pessoalmente na área cultural e artística, seja na área do teatro, no apoio à realização de espetáculos e em festivais de dança. Posto esta apresentação de parte, vamos começar por dar aqui alguns minutos para que o Paulo tenha a oportunidade de apresentar a intervenção no Louvre. Por isso, vou dizer que partilhe o ecrã e que... Muito bem. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo convite e é um prazer falar aqui com outros colegas e, especialmente, também com a Catarina, que embarcou nesta... que me convidou para esta aventura, que foi a realização do Louvre Mikelense. O Louvre Mikelense é um espaço que fica no centro de Ponta Delgada, portanto, Ponta Delgada tem uma zona histórica que aparece aqui em mancha azul, que se desenvolveu no final do século XV, no século XVI e no princípio do século XVII, toda esta mancha. Com ponto de referência temos ali a matriz e a seta que indica a entrada pelas portas da cidade, antigamente, e o Louvre Mikelense fica ali mesmo ao lado, portanto, mesmo no centro histórico de Ponta Delgada. Este é um enquadramento urbano, portanto, temos aqui a rua António José de Almeida, que começa, portanto, lá embaixo na matriz de Ponta Delgada. E aqui temos uma das primeiras fotografias, portanto, antes de se entrar no espaço, que é o Louvre Mikelense, onde se pode perceber alguma da degradação que tínhamos, especialmente nas caixelarias e na fachada também. O Louvre Mikelense, portanto, esta intervenção não foi no edifício em si, portanto, aqui temos o alçado e temos a zona de intervenção que se restringiu, basicamente, ao resto de chão onde está a loja. E a única, basicamente, a única intervenção que fizemos a nível de alçado foi na recuperação das caixelarias e de alguns vidros e na pintura de, portanto, socos e fachada. A nível de planta, o Louvre Mikelense era, e é constituído, portanto, uma parte frontal da loja que tem um balcão com cerca de 15, 16 metros que divide a frente de loja do público e a parte de atendimentos, que era uma parte bastante grande. E depois uma zona posterior, que eram basicamente rumos e uma casa de banho que também existia. Portanto, isso era basicamente aquilo que existia a nível da organização do antigo Louvre Mikelense. A nível dos materiais existentes, nós fizemos um levantamento de tudo aquilo que existia até para percebermos onde é que podíamos intervir ou não e o que é que nos interessava manter ou não. E o facto é que toda a loja, ela em si, é a história, não só pelos armários, pelas estantes, mas pelo próprio sistema construtivo das paredes em teabique, das paredes em pedra, dos pavimentos em pinho resinoso, etc. Portanto, todo este pavimento que existia em pinho resinoso, quando nós conhecemos a loja, ou a Catarina conheceu em primeira mão, estava bastante danificada, aqui não se conseguiu aproveitar praticamente nada. Depois temos a parte do azulejo hidral, e que esse sim foi todo mantido, conseguiu-se manter tudo. Tínhamos uma zona, portanto, na parte de trás da loja, era tudo em pedra, era e é, porque aquilo que se fez foi manter exatamente este pavimento como era e fez-se um estrado, portanto, elevou-se em cerca de 18 centímetros um estrado para poder fazer novos revestimentos e poder passar também questões como infraestruturas, etc. E depois, talvez, a grande alma também da loja, que eram todas as estantes e todos os balcões e vitrinos que rodeiam praticamente a loja toda, incluindo a viga, a viga que suporta parte do piso superior também e que assenta sobre um pilar de ferro reforjado, mais ou menos a meio do espaço. Portanto, aquilo que se fez, em primeiro lugar, foi não intervir na frente de loja, começando pela frente de loja, não se interviu ou não se modificou praticamente nada, fez-se apenas restauro e fez-se um novo tampo de balcão que assentou sobre a pré-existência que foi toda restaurada. Portanto, assim, permite-se utilizar o balcão de outra maneira, de um modo muito mais intensivo, sem danificar o existente, e inseriu-se, a meio do espaço, um elemento mais contemporâneo, que, no fundo, é o novo balcão de serviço da loja. Portanto, o serviço de loja, zona de preparação de cafés, bebidas, zona de caixa, passa a estar apenas nesta zona, delimitada por este balcão. Foi feito também um estudo de luz, portanto, basicamente, estudou-se a iluminação à volta do espaço todo nas estantes, e, depois, na zona de trás, então, houve uma intervenção maior. Do lado esquerdo, temos o... Portanto, fizemos... Sobrelevámos o chão todo e fizemos a zona de cozinha e, do lado direito, fizemos as zonas de, portanto, de armazém e dispensas, a zona de funcionários e as casas de banho para o público, tudo dentro de um... Portanto, seguindo a regulamentação para este tipo de espaços. Esta é a planta do que temos atualmente, onde podemos ver com um bocadinho mais de detalhe toda depois a disposição que se fez em relação à zona das mesas, a zona do balcão, que é utilizada também como zona de estar, e, depois, uma zona mais posterior, então, um pequeno logo com acesso a casas de banho, armazém, dispensa, comunicação com a cozinha, etc. Portanto, no fundo, neste momento, as pessoas podem circular à vontade pelo espaço todo, antes, que antigamente não podiam, podem circular livremente, tanto fora como dentro do balcão, com exceção da área e na mancha que aparece agora, que são estas zonas mais de serviço e privadas para funcionários. Aqui, para se perceber um bocadinho da intervenção, temos do lado esquerdo o existente, o que era, e do lado direito o projeto, ou seja, praticamente não houve alteração nenhuma, o que se fez foi o restauro de tudo aquilo que existe. E na parte de trás, então, onde houve a maior intervenção, temos aqui só um pequeno espaço, fez-se uma divisão com uma parede enripado, que dividiu quer a zona pública, quer a zona de funcionários, e a zona onde aparecem agora uma espécie de boxes com as casas bem. Portanto, interviu-se apenas naquilo que existia e não adicionando e sobrelevando o sol nesta zona posterior do espaço e não intervindo em mais nada. Portanto, estes são pequenos desenhos que se fizeram na altura de detalhe para perceber à esquerda a escala do balcão que existe, que aparece a branco, e o tampo que se iria pôr por cima e o novo balcão de serviço, percebem bem a escala de um e de outro, e optou-se por subir ligeiramente o balcão de serviço para se mostrar também um pouco ao espaço e a fazer-se ver também como um elemento distinto e mais contemporâneo. Do lado direito, um desenho simples dos pórticos que dão entrada para as zonas posteriores das casas de banho. Portanto, percebe-se o degrau com zonas de respiradores para dar a ventilação a tudo o que foi elevado e o pórtico que foi feito de maneira a encaixar na pré-existência. Este é apenas um desenho de detalhe do novo balcão de serviço com a preocupação de poder aproveitar todas as chapas de latão o máximo possível sem haver grandes desperdícios. E aqui começamos com algumas fotos do interior daquilo que a loja era. Portanto, o pavimento consegue-se perceber que ele estava praticamente todo destruído com zonas soltas e com a pedra à vista. Se bem que as vitrines e todas aquelas estantes até nem estavam em mau estado e, portanto, não requeriu muito trabalho. Foi um restauro leve e manteve-se tal e qual como estava. Aqui são uma das paredes divisórias em Tabique que fazem a divisão da loja para o que é neste momento das zonas das casas de banho. Manteve-se também metade desta parede que está à vista e pode ser vista no espaço. Aqui uma outra zona de rumos que existia onde, em vez de Tabique, tínhamos as paredes mestras em pedra e que foram retocadas apenas em algumas zonas. Depois o âmbito da intervenção nesta zona foi fazer parede falsa com infraestruturas que passassem pela parede falsa e não ferissem aquilo que já existe. Aqui umas imagens do restauro da grande viga que existe no espaço. Não se percebia-se muito bem até o próprio lettering e a fonte que existiam. O Paulo Brasil, que é um técnico especialista em restauro, foi ele que, segundo métodos tradicionais, restaurou o próprio lettering que existia antes com as cores originais e depois aqui numa fase um pouco mais avançada, então a pele falsa que fizemos para poder passar todas as infraestruturas e não ferir aquilo que existia. Aqui uma imagem da zona das estantes. retirou-se algumas estantes para serem restauradas, as que estavam em bom estado manteve-se. Uma primeira abordagem aos pórticos de passagem entre a frente da loja e a parte de trás. Aqui podemos ver uns testes que fizemos com uns protótipos para testar a dimensão dos ripados que iríamos fazer numa parede que dividia a zona das casas de banho para as zonas de serviço. O próprio balcão, o elemento mais contemporâneo que existe no espaço, foi feito em duas oficinas, uma de carpintaria que fez toda a parte das madeiras e depois uma outra que fez a parte do barar e fixar a parte de latão. E também a questão do estudo que se fez a nível de iluminação que foi um dos pontos lucrais, portanto foi aqui que se batalhou bastante para perceber bem a nível de iluminação, do tom, da luz, a intensidade, o calor, fizeram-se vários testes até perceber o que é que resultaria melhor no espaço e que pudesse enfatizar todas aquelas estantes e dar alguma alma perdida àquilo que existia. Portanto, o resultado que temos hoje em dia é este, portanto, basicamente restaurou-se a frente loja toda a nível de madeiras e eliminou-se. Inseriu-se um elemento contemporâneo no meio que faz a zona de balcão de serviço e tudo o mais foi restado. Aqui uma imagem que se percebe bem o comprimento do balcão, portanto, neste caso é um tampo também em pingo que se pôs por cima do existente e que com uma profundidade ligeiramente maior de maneira a termos pessoas também sentadas ao balcão. Aqui outra imagem da relação que se tentou manter daquela tradição toda que já existia, a parte de trás da loja, portanto, esta era a zona de atendimento que antes as pessoas não entravam e que agora podem entrar. Aqui apenas uma imagem para se perceber o encosto entre aspas do balcão, portanto, o balcão foi feito fora e depois foi pousado no chão até com um pouco de detalhe do poder e sobre-elevar para se perceber ainda mais que ele não toca entre aspas no espaço. O azulejo que nós tínhamos hidráulico, portanto, ele manteve-se tudo e depois os pórticos que dão entrada para a parte posterior da loja onde já se pode ver também um pouco do ripado que se testou e que faz a divisão entre a zona pública e a zona mais privada de funcionários, armazéns, etc. Aqui consegue-se perceber o wall à esquerda com o tal ripado que no fundo é inspirado na parede tabique que vemos do lado direito e que também pode ser vista no local. Alguns detalhes apenas, do lado esquerdo vemos a tal parede de tabique que a única coisa que fizemos foi pintá-la de branco, um pormenor dos puxadores que se recriaram em ferro reforjado e os estrados que levam toda a parte posterior da loja com os respiradores. pronto, e aqui já uma visão da loja durante o dia já com a luz natural e para se perceber também o confronto entre a luz natural e a luz artificial que resultou bastante bem tanto de dia como de noite. e aqui o alçado portanto a parte exterior fez-se um restauro das caixelarias e inserindo a cor original que era antigamente que nos foi transmitida pelos proprietários do edifício. Ah, desculpa. Terminados, não foi, Paulo? Sim, sim. Ah, estamos aí com uma... Ah, estão a ouvir. Ok, estava a precisar aqui um pouco de confusão com o senhor. Muito obrigado. Eu, para lançar isto tendo em conta que o prémio Paulo Gouveia é um prémio destinado exclusivamente a obras de reabilitação portanto de intervenção sobre património existente eu acho que e sendo um assunto que me agrada particularmente acho que temos de começar aqui a conversa pelo lado da reabilitação. Eu punha em primeiro lugar uma pergunta que pode ser no fundo é endereçada aos dois acho que acho que é relevante tanto para o arquiteto como para o promotor tem a ver com as dificuldades e os incentivos que se possam encontrar ainda hoje ou hoje em particular numa obra deste género de reabilitação. Uma obra especial é uma intervenção de interior mas que dificuldades e que incentivos é que se encontrou nesta obra para se desenvolver este projeto e fazer esta obra seja sob o ponto de vista eventualmente do enquadramento legal seja sob o ponto de vista da disponibilidade de apoio técnico para 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 projetos para para execução de obra gostava que desenvolvessem talvez primeiro o Paulo depois a Catarina um pouco sobre este assunto. Olha a nível de dificuldade portanto a nível de projeto a dificuldade aqui é perceber muito bem a abordagem que se quer fazer aos passos e a nível e a enrealitação antes de começarmos a trabalhar é preciso fazer um estudo rigoroso de tudo aquilo que existe é preciso fazer esse levantamento perceber onde é que se pode intervir onde é que não se pode intervir o que é que são elementos com valor patrimonial que interessa em manter isto um bocadinho ligado à questão do Louvre que apesar de tudo é um bocadinho menos exigente do que se fosse por exemplo um edifício classificado que não é este não é um edifício classificado portanto aí a legislação é um bocadinho mais rigorosa mas no fundo aquilo que se fez aqui no Louvre quase que foi aproveitar esse rigor que é preciso no património fez-se também aqui no no Louvre portanto e é o interessante neste espaço é que praticamente tudo é história ali quer dizer não nos dá assim grande margem para inventar muito e eu até costumo dizer em brincadeira que praticamente não se fez nada ali porque já lá estava tudo e de facto isso é que é o isso é que isso é que é o interessante neste espaço óbvio que há todo um trabalho para perceber onde é que podemos intervir e a nível de dificuldade eu não vejo acho que isso é um é uma questão diária no nosso trabalho portanto nós como arquiteto temos que perceber seja em construção nova seja em realização etc há sempre um trabalho prévio a ser feito portanto este é mais um e é um um caderno diferente se fosse uma construção de raiz e tem que haver alguma sensibilidade eu creio que tem que haver muita sensibilidade e depois tem que haver confiança também com com o promotor neste caso com o dono de obra com a Catarina para ela perceber o porquê da minha visão e do porquê de eu intervir em alguns sítios e não intervir em outros e porque é que era importante ou porque é que não era importante e nesse aspecto também não houve assim grandes dificuldades porque ela percebeu perfeitamente e avançou ela própria em primeiro lugar com muito daquilo que se fez e não precisou de mim quase para avançar com muitas das coisas que se fizeram não é verdade por exemplo a nível do eu posso dar o exemplo a nível do pormenor dos puxadores das gavetas quer dizer que eu pensando num nível completamente diferente ia lá pensar de como é que poderia recuperar aqueles puxadores em ferro reforjado portanto foi importantíssimo ter essa essa colaboração e nesse aspecto resultou muito bem depois o que é que eu posso dizer mais é preciso coragem portanto porque e é preciso é preciso perceber que que são obras complexas que podem alterar tudo o previsto portanto o anda conforme por mais projeto de execução de pormenor que façamos o dia a dia na obra é outro projeto quase há mais imprevisibilidade completamente e sim e temos de estar todos todos preparados para isso e em comunicação e isso aconteceu do princípio ao fim portanto perdeu-se muito tempo a estudar esse processo foi muito foi intensivo foi muito foi muito rápido foram quatro meses de trabalho tanto para tanto para o projeto como para a obra foi de loucos mas também os intervenientes eram todos loucos para isso isso correu tudo bem pois nós vamos nós desculpa Catarina só antes de falar isso era uma das coisas que eu por acaso já me tinha já me tinha ocorrido mas não me lembrei de pôr como pergunta porque eu visitei o Louvre a Catarina acho que abri isto acho que abri isto o Louvre já como cafeteria antes ainda de fazer esta intervenção portanto ele teve aberto algum processo e eu estive lá a visitar o Louvre ainda na versão antiga e não foi há muito tempo foi há menos de dois anos penso eu e isto portanto o projeto e a obra foi feito muito rápido foi tudo muito rápido foi tudo muito rápido foi tudo muito rápido olha boa noite começo agora obrigada pelo convite obrigada pela iniciativa sim foi tudo sempre muito rápido e este processo por mais que tenhamos agora mostrar e levar a concurso este último este último projeto não é? mas isto começou no início a loucura portanto o espaço estava assim e nós resolvemos logo começar a intervir com todo nós os dois começámos logo a trabalhar nisto e sim foi sempre diferente mas também foi sempre tudo muito rápido porque a emergência de abrir era sempre era sempre não é? está sempre presente começámos o espaço depois resolvemos fazer uma obra e depois era um mês e depois é dois meses e depois este último foram quatro meses de total loucura mas eu acho que isto para mim é o normal porque é preciso estar sistematicamente a resolver problemas e eu acho isto para mim isto é que faz sentido a reabilitação para mim e ter este lado de estar sempre a repensar estar sempre a reciclar quer dizer para mim faz sentido eu não sei muito bem o que é que é começar uma obra sem portanto todos os espaços que fui abrindo foram assim foram sempre espaços que estavam degradados e que eram precisos que foi preciso sempre intervir e filo sempre com o Vieitas porque porque ele aceita tudo o que eu digo acha sempre normal toda toda esta loucura o em relação aos puxadores que o Paulo estava a dizer sim isto foi isto são pormenores que eu penso que isto é o que faz uma boa uma boa parceria que é ele está atento a 99% e eu estou atento a 1% portanto não é assim uma coisa mas depois no final acontece o que aconteceu não é que eu acho que está uma obra digna de prémio sim foi ali um conjunto houve ali uma sinergia muito boa entre toda a gente e tivemos sorte também na questão nos mestres carpinteiros nos serralheiros no restauro quer dizer toda a gente sabia o que estava a fazer e toda a gente partilhava um bocadinho daquilo que achava que devia fazer e comunicava e todos nós aprendíamos uns com os outros porque apesar de nós como arquitetos então a nível de restauro eu não tenho especialidade nenhuma em restauro ou mesmo em reabilitação portanto é uma coisa muito genérica portanto tem que se estudar para poder intervir mas o que é da especialidade é para a especialidade e nós só temos é que aprender com isso portanto isso e essa equipa funcionou toda muito bem mas aqui desculpa só para dizer eu penso que não é uma coisa fácil porque encontrar as pessoas com sensibilidade para isto porque não é destruir é mais fácil do que reabilitar ou do que fazer não é por exemplo eu lembro-me que a questão das letras que o Paulo mostrou com o contacto com o Paulo Brasil a primeira vez que eu falei com ele foi complexa porque ele achava que eu era louca e que eu nunca teria dinheiro e ele fez realmente foi incrível eu queria aquilo como era e eu só lhe dizia não eu não quero pôr gesso eu não quero fazer de conta eu quero continuar a chegar a este espaço e continuar a respirar a história que este espaço tem portanto isto faz sentido que seja assim mas pronto tudo isto tens que encontrar as pessoas certas e nós somos uns furtudos porque aquele móvel portanto aquele barco em latão aquele processo foi a loucura porque eu e o Paulo acordámos um dia e dissemos vai ser em latão e ninguém acreditou que aquilo era possível nem nós mas o trabalho o trabalho de latuaria foi executado em São Miguel foi foi incrível porque foi pronto ele mostrou-me o desenho e eu disse quero já isto porque isto é uma loucura para além de eu amar aquela peça eu acho que um dia que eu acabo o livro eu trago a peça para casa não sei para quê mas eu acho que a peça é a digna a execução foi super difícil nós temos noção exata de que aquilo foi uma obra de carpintaria incrível e depois arranjar um latão para revestir aquilo foi outro 31 nós tivemos a fazer durante dois dias a fazer leilão para o Porto por telefone a não fazer ideia com quem estávamos a falar e a comprarmos uma coisa que não sabíamos se alguma vez na vida e eles chegaram e eu não percebi nada do que as pessoas no outro lado nos estavam a dizer portanto foi muito interessante isto porque isto toda a gente na obra já queria que nós tivéssemos o latão por mais que só diziam não sabemos como é que vamos fazer isto e quando eu cheguei à Serralharia do Oteiro que agora sou muito mal vista porque cada vez que chego lá eles dizem ai meu Deus lá vem a louca lá vem a louca lá vem a tal que tem muito latão não é lata tem latão julgo que que foi o desafio mais louco que eles aceitaram em 10 minutos porque eu só dizia é sério isto vai ser como eu ter isto tem que acontecer eu venho para aqui todos os dias eu vou ajudar a cortar isto eu vou fazer isto tudo milimetricamente nós passámos ali dias e dias com eles e foi super giro porque estamos a falar Pedro que isto foi tudo em tempo recorde portanto o latão chegou atrasadíssimo nós tínhamos que abrir o Louvre tínhamos toda a gente em casa não sei o que não sei o que todas as coisas todas as obras tínhamos os carpinteiros a trabalhar no balcão quando deveriam estar a trabalhar noutras coisas isto é para convencer as pessoas da importância da arquitetura e que se faz com o projeto e que se faz com o projeto e já está aqui a explicar às pessoas que ao fim e ao cabo isto tudo feito em cima do joelho o que eu queria dizer é que isto não é nada fácil para mim eu acho que nós tivemos também estamos há muito tempo eu comecei o Rotas portanto há 17 anos e o Rotas já foi uma obra de reabilitação portanto já há muito tempo que nós temos também algumas pessoas chaves na ilha que nos estão a ajudar também a fazer isto porque tratar daqueles puxadores tratar o cuidado daquelas madeiras isto foi tudo é tudo complexo e o pau ter esta sensibilidade as pessoas que estão a trabalhar ter esta sensibilidade e estarem todos os dias a dizer ok isto partiu isto aconteceu isto não e estarem disponíveis portanto isto respondendo à tua primeira pergunta não é fácil mas é possível mas pronto é só isto é preciso nós entrámos aqui nós entrámos aqui naturalmente aqui num assunto tema que eu queria lançar que tem a ver com o papel do promotor da arquitetura não é os artistas tinham e têm mecenas e os arquitetos são uma espécie especial de artista mas precisam de não propriamente mecenas mas pelo menos de promotores de donos de obra de promotores mas são promotores da arquitetura de fato promotor acho que é um bom nome o prémio Paulo Gouveia tem esse tem esse aspecto especial que é reconhecer também o papel do do promotor salvo erro que são 30% do prémio monetário é atribuído ao promotor da obra de forma que nós já entrámos um pouco nisto mas talvez seja possível desenvolver mais um pouco no fundo era ao Paulo se calhar está um pouco já tudo dito sobre isto era no fundo qual era a importância do promotor neste projeto e à Catarina como é que via a relação com o arquiteto no desenvolvimento do processo de trabalho mas se calhar até já a falar um pouco isto é mas eu posso acrescentar que nós temos um o arquiteto tem um papel importantíssimo para conseguir passar a mensagem e para conseguir uma relação de confiança portanto entre o arquiteto e o promotor isso é essencial sem essa relação de confiança e transparência as coisas nunca vão resultar e o arquiteto também tem que saber meter-se no seu lugar e perceber que está a trabalhar com alguém que vai investir muito dinheiro e muito esforço e muita energia tem que perceber que vai intervir num espaço que não é dele e está a trabalhar para as pessoas portanto tem que se pôr um bocadinho no seu lugar isso é muito ter essa sensibilidade portanto não há aqui não há aqui é algo que há hierarquias há quem decide não é mas se trabalharmos todos ao mesmo nível entre aspas de colaboração e não só entre o arquiteto e o promotor mas também com o que fala em obra que é importantíssimo só ver essa relação de confiança as coisas correm bem e às vezes isso não acontece quer dizer aliás os arquitetos passam muito às vezes passam essa mensagem passam os tipos de estiagem que fazem os desenhos para beber uns copos e são artistas mas a nossa responsabilidade não tem nada a ver com isso quer dizer é uma coisa imensa que a maioria das pessoas não percebe e não sabe a importância e a responsabilidade do papel do arquiteto numa obra e não estou a falar apenas no aspecto depois visual que fica a nível mesmo regulamentar e de legislação de segurança de tudo quer dizer é uma responsabilidade imensa eu posso dizer que para mim é sempre uma honra porque eu não consigo fazer nada sem ele eu acho que a opinião dele foi e é sempre fundamental primeiro porque isto não é um espaço para eu viver é um espaço para a cidade viver é preciso também há uma série de normas porque trabalhamos com restauração há imensas coisas que se tem que ter em conta o palco conhecedor disto e depois tornar aquele espaço de todos eu tenho a sorte de ter uma pessoa muito sensível um poeta para mim que é o que ele faz com a arquitetura o Vieitas para mim é assim que eu o vejo e eu não consigo pensar que fazer uma coisa sem o ok dele e eu acho que isto acontece muito naturalmente porque eu não o projeto é dele portanto eu sinto que o projeto é nosso em determinada altura mas primeiro o projeto é dele e eu tenho que percebê-lo completamente e eu sou se calhar aquela dona de obra muito chata porque pergunto tudo e quero saber tudo mas sou incapaz e ele está aqui para dizer de lhe dizer ou fazer alguma coisa sem o ok dele por mais que tenhamos alturas em que eu digo pai isso não faz sentido nenhum eu quero assim e ele diz-me Catarina não é assim e vice-versa ou eu pronto acho que chegámos também os dois e tivemos mas esta é a base é a confiança eu sabia que ele está a fazer o seu trabalho o melhor que sabe e ele ter estar sujeito também ao meu orçamento a estar sujeito às minhas condições aos meus prazos sobretudo eu acho que isto é em espaços assim sem ser pronto tu precisas de habitar precisas de começar a viver tens os prazos e isto é muito complicado e eu percebo que isto em obra todos os dias vamos despachar não percas tempo com isto eu não sei o quê eu faço esse papel mas quando confias e sabes que a pessoa que está ao teu lado tem a mesma linguagem também eu acho que isto é super importante falamos igual e entendemos e quando não nos entendemos temos que perceber o que é qual é o que é que estamos a falar se é um ego se é se é uma necessidade eu também queria muitas coisas e gostava de ter feito mais ainda e acho podemos sempre fazer melhor mas de facto se olharmos um para o outro e se formos conversando eu acho que as coisas funcionam muito bem por isso eu digo sempre pá eu sou incapaz de ter uma de fazer alguma coisa sem faz-me imensa confusão chegar a um projeto e perceber que aquilo deixou de ser o projeto da pessoa portanto os projetos têm que ser de toda a gente não é e sobretudo vocês são os artistas para mim não é eu acho que vejo isto como é um é um é um é um é um é um quero ver quero ver se conseguimos aqui mais um mais um mais um mais um pouquinho ainda não acho que ainda não abusamos muito da hora eu acho que vocês também ainda não estão com sono diz ó Pedro só uma coisa que eu acho que há uma pergunta que era preciso responder e tem que ser eu a responder que é o que é que era o Louvre então o Louvre abriu em 1904 com o Duarte Cardoso a ir a Paris comprar chapéus e fazendas para trazer de parco para a ilha e a chegada à ilha era um momento muito importante para as pessoas portanto nós temos alguns documentos que que nos mostram como isto era vivido depois deixou de ser uma chapeleria e passou a ser uma espécie de retrosaria portanto onde vendia um bocado de tudo toalhas roupa terços fitas métricas linhas portanto assim e eu quando vim viver para a ilha lembro-me de passar na rua António José da Almeida e sonhar com aquele espaço portanto quando aquele espaço quando os senhorios do Louvre me oferecem aquele espaço me oferecem portanto me propõem a ficar com aquele espaço eu nem sabia o que é que haveria-se fazer daquilo portanto o meu sonho era fazer uma mercearia mas a comida é mais forte que eu e então achava que também era um espaço que era agir trazer as pessoas para estarem portanto antigamente este é o percurso do Louvre e foi sempre fomos-nos sempre adaptando portanto estamos há seis anos vai fazer sete estamos-nos sempre a adaptar também um bocadinho às necessidades e ao que também a ilha está a viver mas isto só para explicar porque esta pergunta foi feita aqui e queria explicar um bocadinho o que é que era Muito obrigado o moderador é pó fraco e tinha-se esquecido dessa pergunta era para mim não era para ti era para mim está perfeito porque aliás eu tinha lido um pouco sobre esse passado do Louvre numa memória descritiva que apanhei do pau mas está perfeito esse enquadramento porque eu queria lançar aqui uma última questão que tem a ver precisamente com a transformação e tem a ver com o discurso com o discurso arquitetónico daquela intervenção naquele espaço realmente olha-se para o espaço olha-se para o projeto e percebe-se que há uma frente para a frente daquela parede central e há um para trás e para trás realmente transforma-se muito para dar resposta a problemas funcionais casas de banho cozinha etc e na frente é fundamentalmente uma obra de restauro salvo lá está aquela peça central de latão que é que é que é o vosso atentado ao património estou brincando não que é realmente o digamos o ponto forte da intervenção a pontuação da intervenção eu vi no fim de semana passado uma foi domingo salvo erro já não sei se foi o domingo se foi este foi o outro anterior foi o dia mundial dos monumentos e sítios e o colégio do património arquitetónico da ordem dos arquitetos organizou conferências sobre obras de património um dos polestrantes foi o Nuno Valentim o arquiteto Nuno Valentim tem agora a obra dele é mais e mais conhecida no âmbito da reabilitação e ele falou e disse que não tinha elogiar a obra Paulo mas vou-te dar esta à borla ele o Nuno Valentim disse ele deu algumas alguns princípios porque no fundo as obras de reabilitação tem tem muitas tem muitas possibilidades não é há muitos enquadramentos possíveis há intervenções mais a fundo menos a fundo mas ele deu como um dos um dos um dos pressupostos guia para as intervenções de reabilitação uma máxima que era qualquer coisa como isto intervenção mínima para transformação máxima era qualquer coisa desta essa conferência foi portanto referente ao mercado do bilhão só isso ele abordou várias obras entre elas e rematando no fim com o mercado do bilhão ok então até esta esta máxima era sobre uma outra obra a ser de reabilitação de uma casa em Lisboa e portanto e com e com este enquadramento muito religioso mas isso já disse há bocado não fizemos nada basicamente estava lá eu gostava eu gostava que o Paulo abordasse realmente a questão da introdução deste elemento estranho deste elemento novo naquele espaço que de resto é mantido recuperado limpo e pouco mais essa é por acaso essa conferência que eu por acaso também vi há pouco tempo por acaso e o projeto é incrível quer dizer e toda a história do portanto isto para quem não conhece isto foi uma conferência relativa a vários projetos de realização pelo país e esta em particular era sobre o mercado do bilhão e ele fez um historial de todos os projetos que já tinham sido propostos pelo mercado do bilhão e aquilo que tem sido uma guerra ao longo de anos e anos nunca ninguém aceitou praticamente nada sobre aquilo que tinham proposto e o projeto dele basicamente era manter as coisas como estavam e com o conceito a céu aberto do mercado entre aspas e acho que é isso mesmo que eles estão a fazer é um projeto incrível nem imagino a exigência do que é fazer um projeto é a complexidade daquilo é impressionante em relação aqui à intervenção no Louvre e outras o intervirmos pontualmente com uma linguagem um pouco mais contemporânea isso também faz parte acho que se nós vemos um bocadinho desde as igrejas antigas e catedrais e monumentos históricos quer dizer todos eles são marcados por várias épocas e essas épocas até em alguns monumentos até se percebe perfeitamente o que é que foi construído num determinado século o que é que foi construído no outro etc acho que se pode o princípio da reabilitação neste caso do património do património histórico é manter e reavivar toda a alma e toda a história do edificado e pontualmente não há nada que nos diga que não podemos intervir com algum ou outro elemento mais contemporâneo que não fira aquilo que existe quer dizer mas isto é uma opção nós poderíamos não ter feito nada nada daquilo e ficarmos apenas pela realitação só e nem sequer aproveitar o balcão que lá está para fazer o balcão de serviço não vejo assim foi uma opção portanto aquilo que foi feito não fere entre aspas ou adiciona um valor ao espaço mas amanhã aquilo se for fechado entre aspas o balcão desaparece e tudo mantém-se como está portanto parte um bocadinho também da sensibilidade e da visão de cada um para os espaços é óbvio se formos para património classificado tem que-se fazer um estudo tem que-se fazer pesquisa tem que-se perceber o quão fera ou não uma intervenção seja um bocadinho mais contemporânea é preciso perceber muito bem os sistemas construtivos portanto se há toda aquela questão da realitação que é tudo muito bonito e as pessoas já vamos reabilitarmos o que se faz hoje em dia é destruir praticamente tudo e fazer uma cópia daquilo que existe portanto ou seja a realitação é só de nome porque na prática não é a realitação é uma cópia e isso é o que tem acontecido principalmente em Lisboa então acho que é praticamente isso que tem acontecido eu acho que não temos sequer a cultura de manutenção de edifícios quanto mais esse acho que é o ponto para mim para mim esse é o ponto fulcral acho que o ponto mais importante em toda esta questão esta sensibilidade da arquitetura património etc é que nós não temos cultura uma cultura enraizada que dê valor àquilo que já existe eu pelo menos sinto isso portanto é muito mais fácil e depois também somos um país pobre as pessoas não têm dinheiro não preocupam-se muito pela questão monetária é normal é muito mais fácil deitar abaixo e fazer de novo ponto e é isso e é isso que a grande maioria pensa então quando se mete promotores imobiliários pronto eles fazem o trabalho dele também a lei permite fazer isso eles fazem aquilo que acham que é melhor para o negócio deles portanto praticamente é estar abaixo de fazer de novo e pôr a render portanto esta sensibilidade se calhar existe noutros países eu noto isso um bocadinho em Espanha e quanto mais se sobe na Europa mais eu noto isso na própria cultura das pessoas estamos a falar no geral estamos a falar de arquitetos isso está muito enraizado há muito respeito e eu acho que nós ainda não temos isso as coisas estão a mudar muito até pela até pela questão da sustentabilidade o reaproveitamento daquilo que já existe acho que as mentalidades vão mudando lentamente mas há um longo caminho quer dizer estamos anos de luz daquilo que se faz noutros países sem dúvida eu sou de acordo completamente porque acho que não temos esta cultura mas sobretudo eu acho que estes prémios como este ao Gouveia lembra-nos que isto vale a pena eu acho que e por isso obrigado a sua ordem por ter este por ter conseguido pôr isto em ok não é para todos estarmos aqui a ouvir isto que isto vale a pena não é e obrigada não é assim o Louvre hoje em dia porque é que toda a gente vem ao Louvre é que o Louvre é um espaço super conhecido pelo menos para quem vem de fora e acho que é dos primeiros sírios que as pessoas vão logo perceber o que é que há aqui para ver toda aquela alma que existe ali não é é isso que chama as pessoas mas esta alma é porque também não quisemos que a história tivesse terminado sim sim a nossa intervenção foi buscar isso tudo isso é que é importante exato exato nós ainda temos aqui mais mais uns minutinhos antes de antes de batermos uma hora não é e depois quando batermos uma hora esta sessão transforma-se numa abóbora e pronto e alguém pede o sapato mas não eu queria lançar aqui mais um último tema talvez curtinho e antes de salientar o Paulo abordou uma coisa que eu já tinha que eu já me tinha apercebido quando quando estive a olhar para o projeto mais ou menos acho que é uma coisa muito importante que tu abordaste que é a questão de uma certa reversibilidade que há na intervenção fundamentalmente na tal zona que se transformou da frente a proteção de um dos balcões e o acrescento do outro novo portanto tudo aquilo tem um certo caráter de reversibilidade portanto pode-se à partida e não só do ponto de vista teórico mas na prática pode-se alterar e pôr aquilo que não estava antes acho que é um princípio que se fala mais e mais nas obras de reabilitação é a questão da reversibilidade agora também entrámos aqui numa outra olha os arquitetos também estão a ver a Chiara Betelli nós acabámos por entrar aqui também num outro tema que eu tinha aqui guardado para o último desse tempo que tem a ver com falar um pouco da reabilitação olhando para o que é o centro tradicional de Ponta Delgada e o que tem acontecido na cidade com estes últimos dez anos de propensão acentuadamente mais desenvolvimento turístico e quer dizer com mais obra no centro uma certa reocupação do centro mas uma reocupação de um dado tipo nunca será o mesmo sentido que antes e nesse sentido perguntava-vos também sempre aos dois como é que vocês têm em vista a transformação do núcleo urbano tradicional de Ponta Delgada como é que é em termos de obras de reabilitação digamos honesta reabilitação versus nova construção com ou sem fachada falsa quer dizer o que é que tem predominado como é que está a ser ocupado funcionalmente o centro da cidade quer dizer é só alojamento turístico e loja para o turista ou há habitação outro tipo de funções mais mais naturais como é que vocês veem o equilíbrio do que se tem passado no centro de Ponta Delgada Olha da minha parte acho que o equilíbrio é pouco porque realmente o boom a nível de turismo desequilibrou completamente tudo o que é gestão acho eu na minha opinião tudo o que é gestão no planeamento urbano quer dizer as prioridades para mim não são as certas virou-se tudo para o turismo virou-se tudo para quem vem de fora e depois nós pensamos então e nós que vivemos e que trabalhamos quem habita a cidade quer dizer a cidade não funciona se não tiver se não tiver habitantes se não tiver trabalhadores portanto se tiver turistas é uma espécie de Disney World quer dizer não é de museu não é não é mais nada e se não algumas cidades se calhar a nível de política já se também em Lisboa percebe-se percebe-se muito o investimento que fizeram nos últimos anos mas eu creio que também tem a ver com a sensibilidade de ter uma pessoa dentro da câmara que foi arquiteto e isso acho que faz diferença em Lisboa ou no Porto também são pessoas ligadas à arquitetura ao urbanismo aqui em Ponta Delgada pelo menos na minha opinião nas últimas se calhar nos últimos 20 anos aquilo que se tem feito são remenos são melhoramentos em várias zonas da cidade mas depois não se pensa na cidade como um todo não se pensa e toda a questão da mobilidade as coisas vão mudar radicalmente nos próximos anos quer dizer nós temos a sorte de viver nos Açores portanto antigamente as coisas chegavam muito atrasadas nós ligávamos a televisão íamos no episódio no episódio da 3 da telenovela enquanto no continente já iam no 60 é ao menos uma hora pronto e chegava tudo muito atrasado hoje em dia nós temos o privilégio de ver o futuro quase o que é que está a acontecer para lá fora daqui porque é o que vai acontecer aqui mais cedo ou mais tarde e isso tem que ser isso tem que ser aproveitado e não tem que ter não tem que se ter medo e principalmente a parte mais política a política não é o tempo da política não é o nosso tempo não é o tempo da arquitetura de plenamente da cidade as coisas têm que ser feitas com pensamento com reflexão com discussão e têm que ser pensadas como um todo acho não podem ser feitos remendos e em Pontes de Algada têm sido feitos muitos remendos que não que não resultam no meu ver e como é que é o centro histórico foram feitos muitos investimentos a nível do turismo acho que é óbvio quem anda na cidade percebe que a grande parte da realização que foi feita nos edifícios foi para apartamentos turísticos ou alojamento local basicamente porque depois também quer dizer nós somos um país com pouco dinheiro as pessoas não têm dinheiro para investir e quem tem e aqueles promotores que querem ganhar dinheiro a lei também lhes dá essa permissão as pessoas fazem pela vida e depois também não há uma cultura de preservar há regras claro que há regras mas aquela regra para mim era essencial que era trazer habitantes ao centro da cidade pensar a cidade como um todo mesmo a nível de plenamento transportes coletivos facilitar a vida das pessoas portanto uma coisa é fazer uma ciclovia em frente ao mar outra coisa é fazer uma ciclovia que conecte por exemplo o centro da cidade e as zonas de serviço de habitação escolas universidades portanto porque isso é para mim isso é que interessa são as pessoas que o resto vem tudo por atres e o que se faz são intervenções para o turista ver olha o Fernando Monteiro também está a ver força Catarina parabéns Fernando sim menção honrosa sim eu concordo plenamente com o Paulo acho que não se pensa na cidade acho que se tem feito realmente eu acho que no geral e acho que é importante pensar que podem-se abrir espaço e não se gastar muito dinheiro e que os passos têm que ser pensados para as pessoas que cá vivem isto tem sido uma prioridade por mais que as pessoas às vezes discordem isto tem sido uma prioridade minha que é eu todos os passos que fui abrindo fui pensando no que é que eu sentia falta e não tenho dinheiro não sou uma pessoa que nunca tive dinheiro para fazer as coisas fui sempre fazendo à medida que pude e que se foram pronto que se foram ao longo do tempo não é e penso que é fundamental começarmos a pensar na cidade quer dizer e como dizia a Chiara se calhar pensarmos em todo em todo o território não é porque como ela está a dizer temos que pensar no território em geral temos que começar a parar políticos toda a gente empresários arquitetos tudo pensarmos exatamente o que é que é prioritário e o que é que estamos a fazer e para onde é que queremos ir porque há muita coisa eu acho nós temos um papel importante nós como arquitetos temos muito mas os cidadãos basicamente os cidadãos têm um papel importantíssimo porque quem decide são os políticos eles são a força motriz nisto tudo nós podemos reclamar podemos dar a nossa voz etc mas eles é que vão decidir no final os promotores da arquitetura e do desenho urbano são os promotores a outro nível isto é de uma complexidade é de uma complexidade incrível desculpa Paulo mas eu acho que também é importante que as pessoas sejam mais cultas neste sentido ou seja que tenham mais cultura que se ensine mais que se pratique mais que se pense mais em conjunto porque quando tu fazes uma assembleia e trazes as pessoas para pensar as pessoas também têm que pensar realmente e saber pensar e o problema é que as pessoas não estão é isso serem mais proativas terem mais voz mas também saberem o que é que querem porque eu acho que isto é tudo muito ah e vamos fazer assim pensar porquê 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 que eu vou fazer assim se posso fazer de outra maneira que até pode ser muito mais fácil mas temos que pôr toda a gente e temos que começar a trabalhar isto e eu como educadora da infância acho que é fundamental as escolas começarem a pôr as crianças a ter esse sentido crítico a pensarem a pensarem sobre as coisas e onde é que vivemos e com o que é que temos não é e acho que não há um pensamento não há um pensamento é pá é só arquitetos ah pá e obrigada porque isto realmente é é isto é uma massagem ao leve isto é incrível ainda bem ainda bem tem que ter um bálsamozinho de vez em quando sim é ótimo é ótimo obrigada pois muito bem olhem eu quero agradecer-vos aos dois foi uma hora foi uma hora muito bem passada foi um prazer conhecer-vos podemos chegar mais uma hora não tenho nada para fazer agora agora é a parte que as pessoas não veem não tem não há plafão para continuar não 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 posso acabar e diz diz Catarina eu estou a dizer que se houver alguma pergunta alguma coisa porque as pessoas estão a intervir muito eu acho ótimo e agradeço do fundo do coração cada palavra e cada cada momento olha a Paula Turgal está a dizer uma coisa fundamental que é a educação em arquitetura é essencial e eu acho que é fundamental eu acho que a Regi já nos transmitiu as coisas que estavam aqui o que era antes de ser café foi a Catarina aqui que entrou autenticidade impossível disse-se um monte de mentiras portanto não eu acho que não foram eu acho que não não fizeram aqui mas ah cá está a ordem do encerramento portanto é isso muito obrigado aos dois foi mesmo um prazer e e e venham mais venham mais precisamos destas conversas e com todos não é só com arquitetos com todos venham as próximas e espero que espero que as vejam e que participem que vão 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 teclando e e intervindo também para para irmos construindo aqui comunidade isto no fim falámos muito sobre Ponta Delgada e a discussão do espaço urbano de Ponta Delgada mas o importante e que estas conversas que querem fazer é no fundo criar uma plataforma de discussão interilhas não é no fundo criar aqui para arquitetos e para não arquitetos alguma discussão discursa à volta das intervenções que se fazem do que é a arquitetura nos Açores e fazer alguma promoção mais uma vez muito obrigado tenham muito boa noite e muito obrigado aos que nos ouviram e aos que intervieram também e vemos-nos na próxima boa noite obrigada tchau tchau Obrigado.